Olha, estamos aqui agora, no alto da colina, onde fica o castelo da Bratislávia e Eslováquia. Ali, ó, é a entrada do castelo. Aí é a muralha. É o castelo tão longe. Sim, mas que a gente não consegue ver daqui. Vamos tentar buscar alguma imagem aí debaixo da cidade. Essas são as crianças, ó, vindo aprender a história ao vivo e a cores. Bem típico da Europa. Ah, ali é a catedral, tá, gente? O lance dessa catedral é a coroa da época em que isso aqui era tudo república da Hungria. Então, lá em cima é a réplica da coroa de um rei húngaro. André e Alain seguindo na Aventura Global, agora na Eslováquia, em Bratislava, capital da Eslováquia. A gente aqui tá meio que numa praça central, principal, um caminho. Alain vai dar um overview aí pra vocês aí. A gente tá meio que numa praça central. A gente tá meio que numa praça atual efeito que depois... Que tipo de modificação, como se Walker a gente fica emery Olha, a gente pensa em o que a gente tá lugares. Se ele estiver emyany ou mesmo. Obrigado.